Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas, mais um vídeo de primeiras impressões do projeto Meet Ciccio 2017, e dessa vez vou falar da nova série original da Amazon, Snake Peter. A série já tem 10 episódios, ela ainda não está no catálogo aqui do Brasil, muito provável que a Amazon ainda vai alinhar essas estréias dos Estados Unidos com estréias para colocar o catálogo aqui no Brasil. Falando em Amazon, eu estou devendo para vocês um vídeo indicando 5 séries para assistir, só deixa eu achar um tempinho que está tendo muito piloto para assistir, mas eu vou fazer um vídeo dando dicas de série, 5 séries para assistir na Amazon. Se você já é inscrito, é só aguardar, se não é, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações, porque eu falo muito sobre séries aqui no canal, todo piloto que eu assisto, eu faço primeiras impressões, falo sobre séries da Netflix, curte série, esse é o canal certo para você, eu também falo de cinema, falo muito, a mãozinha, falo muito sobre cinemas aqui no canal. Como eu disse, Snake Peter tem 10 episódios, e a Amazon faz uma coisa diferente, ela coloca o piloto em votação, as pessoas assistem o piloto, e votam no piloto que continue, que seja aprovado para a série continuar. A série Snake Peter foi aprovada, ela é criada pelo Brian Craston, que é o Walter Walt, do Break Bad, então assim, é sempre bom falar essa citação. Eu gosto de usar exemplos para citar séries boas, Break Bad é uma dessas séries, e o Brian Craston, além de estar na série, ele também, ele é o diretor, ele dirige alguns episódios, e ele é o criador da série. A série tem como protagonista o ator Giovanni Ribson, ele interpreta o Marius Josipovic, que na realidade ele se torna o Peter Murphy, deixa eu explicar para vocês. O Marius, ele estava preso, né, e nessa prisão ele conheceu, ele tinha um companheiro de cela, e antes de sair da prisão ele soube que tinha algumas pessoas atrás dele. Ele é um grande golpista, ele foi preso por ser golpista, por ser charlatão, ele rouba a identidade do seu companheiro de cela, que é o Peter Murphy, e começa a viver a vida do Peter, por isso que é Snake Peter, ele começa a viver, ele vai até a família do Peter e finge que é o Peter. E aí ele conhece os familiares, descobre, e começa a trabalhar no ramo que a família do Peter é envolvida. Eu não vou falar aqui não, porque senão eu acabo te dando um spoiler, porque o Peter fala alguma das coisas do que a família dele é envolvida, então eu não posso falar muito para vocês aqui, senão vai perder um pouco a graça. A série, além do Giovanni Rips, que interpreta o Marius, tem alguns atores, alguns personagens que eu acho muito interessantes, que eu quero destacar. Um deles é a Julia, que é interpretada pela Maria Irlande. A Julia, ela é prima do Peter, né, do Peter original, que consequentemente vai ser do Peter Fonsari. E a outra atriz que eu quero destacar, que está na série, é a Margot Martidale, que interpreta a Audrey, né, ela é a avó do Peter, do Peter original e do Peter Fonsari. Eu gostei disso. Eita, bati aqui. Então, o que acontece? Só eu mesmo para fazer essas coisas, né? Por isso que eu não gosto de editar meus vídeos, eu gosto de fazer essa coisa natural aqui para vocês. Então, assim, visualmente a série é muito bonita. As séries da Amazon, elas são um... Tem uma perfeição no visual. As fotografias são muito boas. A série tem uma baita fotografia, mostra o interior ali dos Estados Unidos, eu gosto muito disso, tem uma baita fotografia, um baita visual. As séries da Amazon, elas têm essa, como posso dizer, essa qualidade, essa preocupação de entregar algo bom para a gente. E todas as séries são assim. Se você assistir uma série da Amazon, você sempre preza pelo visual, né, pela fotografia, pelo que a série, ela te entrega. Em termos de história, é uma história interessante. Os personagens, eles são bem construídos. A gente começa a entender, cara, o personagem já era esse piloto. Principalmente o personagem do Peter Murphy, né? Que, no caso, é o Jô, que é o Marius. Que é o Peter, né? Que é o Peter, que tá sendo o Peter, é o Peter. Pronto, acabou o Rick. Então, o personagem dele é muito bem construído. A gente já começa a se apegar ao personagem, ele sendo um charlatão, mas você se apega. Mas todos os personagens, mesmo com pouco tempo em tela, os personagens estão bem construídos. Tem um bom roteiro, a série, ela é bem roteirizada, e eu gostei muito disso. Eu fiquei na dúvida, eu só vi o piloto, todos os episódios já estão disponíveis, que é sobre se a série vai ser Caso da Semana. Espero que não seja, porque tem algo muito maior pra ficar preso no Caso da Semana, mas eu fiquei com essa, com esse medinho, porque eu acho que Caso da Semana é até bom nisso. Tem séries que eu gosto com Caso da Semana, tipo Law & Order, Chicago Fire, Chicago Mad, Chicago DP, né? As do Dick Wolf, eu gosto muito de Caso da Semana, mas tem séries que não precisam ser Caso da Semana, é um caso da série Sneak Peet. Espero que não seja. Mas se for, que sábado usar a história maior que está por trás com os Casos da Semana. Então, eu vou ficar nessa expectativa. Mas assim, eu gostei do que vi, eu gosto do estilo Amazon. Amazon tem baitas séries, dentre elas Transparent, sabe? Já dou, vou dar um spoiler aqui. Transparent vai estar nas minhas dicas de série pra você assistir na Amazon. Se eu falei Netflix algumas vezes, me desculpe, então vocês me perdoam, por favor. Mas assim, visualmente as séries da Amazon, elas são muito bem construídas, não todo, roteiro, visualmente. Então, eu gosto disso da Amazon. É uma das coisas que me agradam na Amazon é o tratamento, o cuidado que eles têm com as suas séries. E você, assistiu o Sneak Peet? Não assistiu? Ficou com vontade? Assisti depois que eu falei aqui, nas primeiras impressões? Comenta no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Eu falo muito sobre séries. Todo piloto que eu assisto, eu venho aqui e faço as primeiras impressões. Então, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!